O sonho que tenho, e o sonho que tu tens, e o sonho que temos Ela é daqui, ela é nossa, dama tá roca Ela é daqui, ela é nossa, dama tá roca Ela é daqui, ela é nossa, dama tá roca Ela é familia, ela é forte em mim, ela é forte em mim Ela é forte, ela é feliz 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 Ela é feliz